O lance é a gente descer junto. Você vai na garupa e eu seguro aqui na frente. Duvido, ela quebrou. Oh, e o que tá segurando a rampa? A tartaruga. Vamos nessa, ela não é tão lenta. Ok, lá vou eu. Você... não vai subir? Não, não consigo. Nem por um milhão de áudas. Ei, ei, ei. Eu sei o seu problema. Tem um Bruno aí em você. Um Bruno? É, às vezes eu também tenho. Alberto, não dá. Alberto, isso vai doer. Alberto, não bota isso na boca. Luca, esse é o Bruno. Não, um escuta, esse maldito Bruno. Quem deu esse nome, Bruno? O nome é o de menos. É só um nome qualquer. Fala assim pra ele. Silêncio, Bruno. Silêncio, Bruno. Alto. Silêncio, Bruno. Silêncio, Bruno. Silêncio, Bruno. Silêncio, Bruno. Ainda tá ouvindo ele? Tô, tá caladinho. Isso, agora vamos nessa. Andamos! Silêncio, Bruno. Silêncio, Bruno. Silêncio, Bruno. Aaaaaah! Eu tô vivo, dá pra acreditar? Não vou dar pra trás. Não vou dar pra trás. Podem me enfrentar em qualquer lugar. Não vou dar pra trás.